E um apelo que faço a vossa excelência, que terminado esses cinco destaques, que nós entrassemos imediatamente na votação do PL 4372, que é a regulamentação do Fundeb, LIDEN. Na próxima semana nós vamos ter uma semana corrida com votação de LDO e outras pautas mais. E nós precisamos, portanto, não permitir que a regulamentação do Fundeb não seja votada imediatamente por esta casa. O Fundeb, que foi uma conquista da sociedade, desta casa, que o governo Bolsonaro tentou de todas as formas, com aquela emenda para desconstituir, quebrar a espinha do sal da PEC que nós já aprovamos, relatada pela deputada Dorinha com o concurso de várias parlamentares, como a Rosa Neide do PT, as parlamentares do PSOL, a Fernanda, do PCdoB, do PSB e do PDT, mulheres que se engajaram com a deputada Dorinha e deram ao país um texto constitucional que consaga talvez uma das maiores concretas da educação pública brasileira, que é o Fundeb, que agora ninguém pode mais mexer, deu força constitucional quase como uma clausa pétrea, uma lei que é uma conquista de todo o Brasil. Eu penso que nós deveríamos, nesta tarde, faça um apelo a todos os líderes que nós encerrasse imediatamente essa discussão desses destaques e passassem a discutir a regulamentação do Fundeb, porque corre risco, sim, dele não ser regulamentar e seria um prejuízo grande para o país. Os demais itens da pauta, a 998, retira de pauta, os 101 e os 137, nós pudéssemos, PLs, transferir para amanhã. E nós, amanhã à tarde. E hoje nós votássemos, dedicássemos esta tarde a votação do Fundeb, que tem, é o PL 4372, de autoria da deputada Dorinha, e vários outros parlamentares, homens e mulheres, que compõem o núcleo da educação desta casa. Era, portanto, a matéria mais relevante que nós deveríamos discutir nesta tarde. Faça um apelo, então, para que nós pudéssemos, líderes, me dirijo a vossa excelência, cobrir do PT, para que nós seguíssemos esse caminho. Faça um apelo ao PSB, às demais bancadas. Vamos deixar os dois PLs, 101 e 137, para amanhã, e vamos encerrar. Essa discussão, o governo já empacotou o Congresso desse PL da cabotagem. Não ouviu as denúncias que foram feitas, não ouviu nenhuma ponderação. Portanto, eu penso que é uma pauta do Brasil, uma pauta nossa, daqueles que têm cumprido com a educação pública, a votação do Fundeb nesse momento. Eu, em primeiro lugar, queria levantar essa questão, e um apelo a todos que nós pudéssemos, imediatamente, após esse destaque, sem obstrução, nós pudéssemos entrar na discussão da regulamentação do Fundeb. Que aí sim, é uma matéria que diz respeito ao país, esta casa, e todos nós temos interesse em regulamentar essa lei, que foi a PEC que nós aprovamos, relatada por todos aqueles que compõem a Comissão de Educação aqui nesta casa, sob a liderança da relata da deputada Dorinha. Ao lado disso, senhor presidente, antes de iniciarmos essa sessão, eu tive o cuidado, antes de vir aqui para a sessão, acompanhar o noticiário, e vi que o Brasil caminha, é um outro tema que eu quero abordar, caminha para o agravamento das condições sanitárias por conta da pandemia. Vi uma reportagem do Rio de Janeiro, 100% dos leitos, todos lotados, mais de 12 estados, que o índice de mortalidade e letalidade da pandemia ia atingir o nível altíssimo, e principalmente da contaminação. E o governo, sabe qual é a resposta que dá para o Brasil? Não está preocupado em adquirir a vacina. Não está preocupado em tratar a vida como uma questão fundamental que deve ser encarada por todos nós. Até hoje, enquanto os Estados Unidos, a União Europeia, vários países do mundo se dedicam exclusivamente a buscar a vacina, encaminhar a vacina para salvar vidas, o governo brasileiro caminha no mesmo silêncio que norteou esses quase 12 meses de pandemia, com o silêncio perverso e cruel com que as autoridades do governo trataram uma crise desta direção, que hoje já caminha para quase 180 mil pessoas que morreram, pessoas que deixaram seus entes queridos. Isso é uma agressão. Não tem como não dizer que este governo comete crime do genocídio. Se a vacina não for, não vier para o Brasil. Se o governo brasileiro não desenvolver esforços ao lado das entidades sanitárias do país, ao lado da Organização Mundial de Saúde, nós vamos ter o pior, ainda mais o agravamento dessa crise. A crise sanitária que se avoluma e entrará em outra crise de nova dimensão, que é a crise econômica. E o governo silencia, não vota a medida provisória mil, não prorroga o auxílio emergencial no próximo ano, não diz nada, o desemprego atinge taxas que assustam o Brasil, não tem projeto nenhum de retomada do crescimento, não tem medidas anticíclicas, não tem nada. É o silêncio, é o desdém, é a irresponsabilidade que são marcas deste governo. Não é possível nós na Câmara silenciarmos frente à tamanha tragédia social e humana que o Brasil está vivendo. Pelo menos, da nossa parte, nós deveríamos, líderes partidários, pelo menos nesta tarde, nós encaminharmos a discussão, presidente. E eu faço esse encaminhamento priorizando a questão do Fundeb, porque é uma questão que está sobre a nossa responsabilidade e é uma questão que nós deveríamos entregar ao país de hoje para amanhã, o Fundeb regulamentado e, portanto, dando uma demonstração do compromisso do Parlamento Brasileiro com a educação pública brasileira. Era só, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Zé Guimarães. Está encerrada a votação. Vou votar, presidente. Desculpe, desculpe, desculpe. Desculpe, segura, segura, segura que o Zé Guimarães vai votar. Deputada Paula Belmonte para orientar, tinha pedido para orientar pelo Cidadania, fui avisado aqui agora. Enquanto o Zé Guimarães vota, os demais. Está aí, Paula Belmonte? Obrigado.